Oi, meus amores! A nossa aula de Natureza e Sociedade hoje tá muito legal. Vocês estão vendo aí pelo nosso cenário, né, que a professora vai falar de animais. Ah, oi! Tem alguém que tá aqui agarrado no meu pescoço, que não quer largar de jeito nenhum a pro. É o meu amiguinho macaquinho, vocês gostaram dele? Fala oi pros seus coleguinhas, ó. Fala oi pro Jardim 2, ó. Oi, Jardim 2! Ele agarrou no meu pescoço e não quer largar, gente! Então, hoje como a professora vai falar dos animais, né, a professora ainda tá com a coisa de gatinho, e a professora vai falar sobre as características dos animais, né. Nós temos os animais que vivem na água, que vivem na terra, que vivem no ar, né, que são os passarinhos que voam. E cada um tem a sua característica, né, por exemplo, no meu amiguinho aqui, o amiguinho, o couro dele é pelo, né, é pelo. Aí a professora tem aqui também, ele vive na pulã, né, de galho em galho. Aqui a professora tem um cachorrinho também, ó, cachorrinho, o cachorrinho faz au, au, au. E eu tenho também a minha amiga baleinha, que eu gosto dela, ela é bem fofinha. Olha a minha amiga baleinha, ó. Gostaram dela? Meu amigo macaquinho tá aqui olhando tudo. Eu acho que ele tá com ciúme. Oi! Tá vendo? A baleia, ela vive na água, né, só na água. Se a baleia sair da água, ela morre. Porque ela foi feita pra ficar na água. E o couro dela é bem lisinho. Essa é uma das características dela, ela solta a água aqui, ó, respira, né, e a água sobe aqui pela parte de cima da cabeça. E eu tenho também um ursinho aqui, ó. Esse tá bem pequenininho, né, gente? Mas o urso é bem grandão. Então, aí eu trouxe aqui também algumas figuras, né? Aqui, ó, a professora tem uma joaninha, que é bem pequenininha. Tem aqui um cavalo marinho. Ó. Por que ele chama cavalo marinho? Porque parece com um cavalo, tá vendo? Mas ele vive na água, lá no fundo do mar. Eu mesmo nunca vi um de verdade. Aqui eu tenho também o canguru, ó, canguru. Também nunca vi um canguru de verdade? Terninha. Mas deve ser muito emocionante. Vai ser em vontade de ver ele e o filhotinho entrando dentro da bolsa aqui, ó, da barriguinha. O filhotinho fica dentro da barriguinha da mamãe, olha. E tem aqui o galo, que esse eu acho que é o que todo mundo já viu, né? Um galo. O galo tem um bico forte, as penas. Penas compridas, né? Canta de manhã, faz barulho demais. E aí a professora vai colocar uma música lá no trelo do seu lobato, tinha um sítio, tá bom? Pra vocês ouvirem. E vocês vão pintar na tarefinha aqui, da página 127, só o animal que tá falando na música, né? Aqui, vocês vão ficar vendo, ó. Tem vários animais, você vai pintar só o que tá na música. E tem também, na outra página, você vai pintar, você vai falar o nome dos animais, tá? Mamãe vai te perguntar, mamãe vai apontar o dedo pra figura e você vai falar qual animal que é. Se é um cavalo, se é cachorro, se é jacaré, se é um pato, tá bom? E faz essa tarefa com muito capricho, combinado? E aí a professora vai ver você, a professora vai ver a lição, aliás, ver você eu quero ver mesmo, né? A professora vai corrigir a lição, tá bom? Então faça com capricho, combinado? Um beijo. Até a próxima aula.